Intervalo do jogo, a equipe do Itica vai vencendo a equipe do Renascença pelo placar de 2x1. Dois gols desse primeiro tempo do jogador Dandy. Dandy, uma tarde inspirada, um campo escorregadio, mas você aí fazendo dois gols na tarde de hoje. Essa é a minha graça do Itica, a gente tá jogando bem, a gente tá fazendo dois gols, ajudar a nossa equipe que é o mais importante. O nosso objetivo hoje é que você enrique os três pontos, pra garantir o primeiro lugar do grupo e que a nossa partida já com o primeiro lugar assegurado. Agora um cuidado especial com o gramado, né Dandy? Sim, o gramado tá muito ruim, né? É visível isso. Mas agora a gente tem alguns jogadores que estão amarelos, vão procurar adosar o jogo, e seria um bom resultado. Obrigado Dandy, daqui a pouco tá uma bola rola, segundo tempo do jogo, a equipe do Renascença vai perdendo por 2x1 pra equipe do Itica.